Mais de 41 mil aparelhos foram furtados em Minas Gerais em 2023 e 12 mil roubos foram registrados. Pois é, os casos acontecem em todo o país. Por isso, o governo federal criou o aplicativo Celular Seguro, na tentativa de ajudar as vítimas e diminuir o número dessas ocorrências. O aplicativo Celular Seguro vai permitir o bloqueio imediato das linhas telefônicas, aplicativos bancários e do próprio aparelho em casos de roubo e furto. Para isso, a vítima deve acionar o sistema por um computador ou outro smartphone. O app foi criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, e com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Ele está disponível para os sistemas Android e iOS. Para fazer o download, o interessado deve acessar a loja de aplicativos do seu aparelho, procurar por Celular Seguro e, em seguida, fazer um cadastro usando a conta gov.br. Através do aplicativo, é possível registrar a ocorrência de roubo ou furto de aparelhos, além de adicionar terceiros para fazer a solicitação. O aplicativo Celular Seguro pretende deixar os aparelhos roubados em smartphones sem nenhuma utilidade. A medida, além de facilitar a vida das vítimas, quer também diminuir o número de crimes pelo país. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em 2022 foram 45.269 furtos de aparelhos celulares em Minas Gerais. Já entre janeiro e novembro de 2023, foram registrados 41.361 furtos. Os aparelhos roubados no ano passado somaram 17.897 casos. E entre janeiro e novembro desse ano, foram 12.051 ocorrências. Quem já teve o celular roubado não esquece dos prejuízos financeiros e emocionais. Esse é o caso da Rosália. Por duas vezes ela teve o aparelho roubado e ainda foi vítima de agressões. É uma invasão na vida da gente, porque o celular hoje, você guarda tudo nele. Você guarda a sua vida no celular. Então, assim, quando alguém leva, está levando um pedaço da sua vida. É doloroso. Rosália mudou a rotina após os roubos. Ela adotou novas precauções e já baixou o aplicativo celular seguro. Fiquei bem mais cautelosa, né? Eu evito andar fora de hora, apesar que eu não fui assaltada em local nem ermo e nem tão fora de hora, né? Porque três horas da tarde para você ser assaltada é a luz do dia, né? Então, assim, eu evito ao máximo. Pois é, gente. Os números não mentem. A gente viu a quantidade de furto e roubo registrado aí em Minas Gerais durante o ano de 2023. Ministério da Justiça, FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, se uniram para anunciar essa novidade hoje. Eu, particularmente, inclusive, já fiz o download. Ele pode estar disponível tanto na versão para Android, quanto na versão aí para iOS, para iPhone. Baixa o download gratuitamente, você vai ter mais segurança. A gente sabe que hoje, praticamente, o celular é uma extensão do nosso corpo. É ou não é verdade? A comunicação instantânea é praticamente impossível a gente ficar sem acionar um aparelho celular num intervalo de menos aí de 20 minutos, 30 minutos. Está todo mundo com o celular na mão. Isso facilita muito o número de furtos e roubos. Então, esse aplicativo trouxe mais segurança para o cidadão, não só segurança financeira, uma vez que aplicativos de banco estão ali, a nossa vida inteira está ali, mas aquela segurança emocional, né, de muitas fotos, muitos momentos familiares que ficam ali registrados dentro da memória do aparelho. Então, já aproveita essa oportunidade que é gratuita para levar mais segurança, mais tranquilidade para você. Já baixa logo o aplicativo que está sendo fornecido aí pelo governo federal. Uma ótima notícia para levar segurança para a gente.